Senhoras e senhores presentes, senhora vereadora, senhores vereadores, servidores dessa casa, boa tarde a todos. Informamos que, em virtude do período eleitoral, as transmissões ao vivo das sessões ficaram suspensas e nossos cidadãos irão acompanhar posteriormente através da fanpage oficial da Câmara Municipal e também pelo YouTube. Desde já a gente pede desculpas as pessoas que estão presentes aqui devido à quantidade de matérias, matérias complexas e a gente teve que se reunir na sala de reuniões, as comissões, para deliberarem sobre as mesmas e desde já então está conosco a senhora Zenilda Schultz, Israel Peisino Júnior, Elvina de Carvalho Litch e a senhora Silva Belon, todos sejam muito bem-vindos. Solicitamos por gentileza manter o celular no modo silencioso. Para que seja evitada microfonia, solicitamos que os microfones fiquem desligados, sendo ligado pelo vereador que estiver fazendo uso da palavra. Iniciamos os trabalhos da 14ª sessão ordinária nomeando secretária DOC, o vereador Nelson Soares da Silva Júnior, para fazer a chamada dos senhores vereadores. 14ª sessão ordinária, Câmara Municipal de Domingos Martins, 22 de setembro de 2020. Diogo Wendlich. Presente. Gerson Canal. Presente. Eduardo José Ramos. Presente. Alexandro Quil. Presente. Eloísio Rodrigues Alves. Jefferson Rande. Presente. José Gagno. Presente. Júlio Maria Cristi. Presente. Manuel de Oliveira Barcelos Júnior. Nelson Soares da Silva Júnior. Presente. Rogério Manzoli. Presente. Sandra Cristina Knight. Presente. Silvestre Alves de Oliveira. Presente. Havendo número legal para funcionamento dos trabalhos, com a presença de 11 vereadores e ausência justificada do vereador Manuel de Oliveira Barcelos Júnior, conforme atestado protocolado nesta casa, com o número 541 de 2020, e do vereador Eloísio Rodrigues Alves, conforme justificativa de ausência protocolada sobre o número 582 de 2020 e sobre a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, eu declaro aberta esta 14ª Sessão Ordinária de 2020 da 39ª Legislatura. Solicitamos aos senhores vereadores dispensa da leitura da 13ª Sessão Ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Resultado aprovado, aprovado por unanimidade. Prosseguindo com as atividades desta sessão, solicito ao primeiro secretário, o vereador Nelson Soares da Silva Júnior, para a apresentação de um texto bíblico. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Então, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem, a sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher, Deus o abençoou. Palavra do Senhor. Iniciaremos a fase do expediente do dia. Passamos para a apresentação das matérias integrantes deste expediente. Solicitamos ao senhor secretário para proceder à leitura da mesma. Matérias integrantes do expediente do dia e ordem do dia da 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal, 22 de setembro de 2020. Leitura e votação do parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento do parecer prévio do Tribunal de Contas 00029, 200, barra 4. Primeira Câmara dos pareceres do Ministério Público de Contas, 01772, barra 2020, dígito 1. Da instrução técnica conclusiva 01801, 2020, dígito 4. E do relatório técnico 00868, barra 2019, dígito 2. Prolatados nos autos do processo do Tribunal de Contas 08669, barra 2019, dígito 1. Que trata de prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, exercício de 2018. E votação em primeiro turno do projeto de decreto legislativo número 2 de 2020, dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, relativas ao exercício de 2018. Daremos início à deliberação da prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2018, e informamos que o processo de votação das contas será nominal conforme artigo 195, inciso 2º do Regimento Interno desta Casa. Em discussão único parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e votação em primeiro turno do projeto de decreto legislativo número 2 de 2020, pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal do exercício de 2018, conforme o parecer prévio número 29 de 2020, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, relativo às referidas contas do então Prefeito Municipal, Vanzete Krije. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2020, dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, relativas ao exercício de 2018. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, que lhe confere os artigos 227 e 228 do Regimento Interno, decreta. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, referente ao exercício de 2018, sobre a responsabilidade do Sr. Prefeito Vanzete Krije, com respaldo no parecer prévio do Tribunal de Contas 01772-2020-1, da Instrução Técnica Conclusiva 01801-2020-4, e do Relatório Técnico 00868-2019-2, prolatado nos autos do processo Tribunal de Contas 08669-2019-1, que trata da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, exercício de 2018, que foram consideradas regulares. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação justificativa. As contas do Prefeito Municipal, pertinentes ao exercício financeiro de 2018, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, nos termos do artigo 80, inciso 1, da Lei Complementar 621 de 2012, artigo 132, inciso 1, da Resolução Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 261 de 2013, quanto à análise da gestão fiscal, observou o Tribunal de Contas? A. O limite de gastos com o pessoal foi devidamente observado. B. A dívida pública consolidada não extrapolou o limite de 120% da receita corrente líquida. C. A operação de créditos e garantias não foram extrapolados no exercício dos limites de contratação de operação. D. Foi observado o limite de inscrição de restos a pagar não processados pelo Executivo. E. Inexistiu renúncia de receita. Quanto à gestão da educação, o município cumpriu o limite de aplicação com manutenção e desenvolvimento do ensino. No que tange à destinação para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica, o município destinou 85,40% das receitas provenientes do Fundeb, portanto, foi cumprido o limite constitucional de 25%. Quanto à aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde, foi verificado que o município cumpriu o limite mínimo constitucional previsto, estando, portanto, regular. As transferências de recursos ao Poder Legislativo também ocorreram na forma legal, pois o limite constitucional foi respeitado. A execução orçamentária, financeira, patrimonial, ocorreram de forma correta, sem indicativo de regularidade. Os demonstrativos contábeis estavam em conformidade com o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Diante de tais considerações, a aprovação das referidas contas torna-se imperativa. Então, está em discussão. Os vereadores que, porventura, queiram se manifestar sobre a prestação de contas do prefeito municipal exercício de 2018, está aberto, está em discussão. Não havendo discussão, colocamos o mesmo em votação, faremos a chamada dos senhores vereadores em ordem alfabética para manifestação do voto. O processo de contas requer coro de dois terços, conforme artigo 52 da Lei Orgânica Municipal, e este presidente terá direito de voto conforme artigo 42 do Regimento Interno. Esclarecemos que o voto deverá ser declarado da seguinte forma, sim pela aprovação das contas e não pela rejeição das contas. Como vota o vereador Alex Sandoquil? Voto sim pela aprovação das contas. O vereador Alex Sandoquil vota sim. O vereador presidente Diogo Endes, seguindo então o parecer do Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, vota sim. Como vota o vereador Eduardo José Ramos? Sim. O vereador Eduardo José Ramos vota sim. Como vota o vereador Gerson Canal? Voto sim, seu presidente. O vereador Gerson Canal vota sim. Como vota o vereador Jefferson Rand? Sim. O vereador Jefferson Rand vota sim. Como vota o vereador José Gagno? Voto sim. O vereador José Gagno vota sim. Como vota o vereador Júlio Maria Cristi? Voto sim. O vereador Júlio Maria Cristi vota sim. Como vota o vereador Nelson Soares da Silva Júnior? Voto sim. O vereador Nelson Soares da Silva Júnior vota sim. Como vota o vereador Rogério Manzoli? Acompanhando o parecer do Tribunal de Contas, o vereador vota sim, seu presidente. O vereador Rogério Manzoli vota sim. Como vota a vereadora Sandra Cristina Naites? Voto sim. Vereadora Sandra Cristina Naites vota sim. Como vota o vereador Silvestre Alves de Oliveira? Sim. Contas do prefeito aprovado exercício de 2018. Dez votos, onze votos favoráveis. Aprovado por unanimidade. Passamos ao grande expediente. Daremos início ao grande expediente com a palavra. Se inscreveram alguém? Com a palavra o vereador Nelson Soares da Silva Júnior, informo que vossa excelência terá o tempo de dez minutos para falar somente relacionado ao projeto de decreto de aprovação das contas. Declino, seu presidente. O vereador Nelson Soares declina. Eu também faria uso da palavra. Também declino porque é estritamente com relação às contas e eu acho que ficou bem explicado. Uma vez que aprovado pelo Tribunal de Contas, aprovado também por esta casa. Concedemos a palavra por cinco minutos ao vereador Nelson Soares da Silva Júnior para explicação pessoal também referente ao projeto de aprovação de contas da Prefeitura Municipal. Declino, seu presidente. O vereador Nelson Soares da Silva Júnior declina. Eu também faria uso da palavra. Também entendo não ser necessário, uma vez que segundo o próprio Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, tudo ocorreu dentro da mais pura normalidade no ano de 2018. Não havendo mais orador escrito, encerramos a 14ª sessão ordinária às 15 horas e 30 minutos e convidamos a todos para a sessão extraordinária que será realizada dentro de instantes. Obrigado.